Música Olá, na edição deste boletim nós vamos falar sobre a última coletiva do prefeito Jonas Donizete que comentou que a falta de equipamentos no Hospital Metropolitano de Campinas fez com que fosse reavaliada a contratação da unidade. Nós fizemos uma proposta de locação, um pessoal da vigilância sanitária foi lá, vistoriou o hospital, viu que tinha alguns equipamentos, foi dito verbalmente que tinha 15 respiradores, não foi, ali no momento não foi constatado, não foi feito no documento, mas foi dito verbalmente, e nós fizemos a proposta de locação por 2 milhões e 200, o prédio, os equipamentos e os funcionários que passariam a receber salário. Estava praticamente bem encaminhado com o interventor e com os representantes da Justiça do Trabalho. Nós tivemos nesse final de semana uma surpresa desagradável quando nós soubemos que o hospital, que os equipamentos sumiram do hospital. A proposta de locação seria por 3 meses, agora a prefeitura aguarda um relatório mais atualizado para que ela possa apresentar uma nova proposta. Jonas também anunciou que a prefeitura vai assumir o hospital de campanha que seria montado lá no ginásio da Unicamp. Não deu certo com a Unicamp. A Unicamp, o reitor da Unicamp, falando em nome da universidade, disse que não era possível. Eu tive uma reunião com os expedicionários da saúde, com o doutor Ricardo, com o Sérgio, eles estiveram comigo, pediram que eu fizesse uma última tentativa, eu fiz, mas houve a negativa, eu não vou comentar sobre esse fato. Nós oferecemos para eles o patrulheiros. Quero agradecer aqui os representantes dos patrulheiros. Deixa eu falar para vocês, nada disso é o acaso. Esse hospital metropolitano, ele fica pertinho do Mário Gatti, pertinho da AME. Patrulheiros, pertinho do Mário Gatti, pertinho da AME, perto também do centro de saúde do São Bernardo, que nós inauguramos na nossa gestão, o maior centro de saúde da cidade. Por quê? Porque tudo isso, gente, por exemplo, às vezes uma pessoa está lá em observação, num leito de observação, de repente evolui por uma gravidade. Então tem que ter agilidade e rapidez para poder transportar as pessoas. E sobre o AME, o Ambulatório Médico de Especialidades, a Vigilância Sanitária realizou, na segunda, uma vistoria no prédio. Quando começa a AME? A AME que, na verdade, não vai ser AME, vai ser Hospital Coronavírus. Agradeço aqui ao governador a compreensão que teve desse momento para Campinas poder ter mais esse equipamento para enfrentar o coronavírus. Ainda não tem todos os equipamentos que precisam, mas eles vão gradualmente equipando e vão aumentando. Eles devem iniciar com 10 leitos de UTI, e isso deve progressivamente chegar até 35 leitos, na medida em que haja necessidade, mas sanitariamente já está liberado. Eu estou em casa e, se puder, fique também. Michel Amorim para a TV Câmara Campinas. Música Música